Fala galera o que que está falando é de que pra trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de brasil de dois inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito mal a gente está aqui em 14 colocado ali só com 10.1 para pegar o abc aí pela série b bora ver que a gente está aqui ó contra o abc vão pegar aqui a equipe de londrina vão pegar o botafogo e jogo o primeiro jogo e da copa do brasil e depois vão pegar a equipe do boi esporte bora tentar repetir chegar porque a gente está muito mal aqui no campeonato ela teve uma esquerda que sugeriu a gente jogar num 343 aqui eles têm uma formação muito boa então bora com ela aí eu não sei se é pelo meu é pela lateral não sei deve ser pelo meu não sei é vou deixar pelo meu aqui para ver se dá em alguma coisa aí contra a equipe do abc e é ou não vou dar ninguém o time tá bem mal no campeonato mas vou deixar assim deixar combatedor aqui esse bom que vão e para o primeiro tempo encontra a equipe do abc e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do abc aqui ó 0 a 0 por enquanto ali a gente jogando fora de casa para ficar como é que vai ficar esse jogo em 00 a gente tá indo bem estamos indo bem estamos chutando só ele chutou mais alguma gente tá com a posse de bola vamos segundo tempo 0 a 0 contra o time do abc bora ver como é que vai se sair ali no segundo tempo para fazer uma mudança bora botar aqui cadê no na lateral vou dar que marco antônio e na zaga não é é eu acho que vou deixar assim bom que vão para o resto do jogo será de botar aqui no ataque mudar em alguma coisa botar aqui ó cabeceio aqui ó esse yuri bom que vão para o restante do jogo estou jogando muito melhor ali do que a gente 0 a 0 a conta a gente tá no finalzinho fernando nossa boa vitória gente consegue uma vitória jogando fora de casa com gol no finalzinho porra a gente consegue três pontinhos a gente sai daquele sufoco que ali perto da zona da decola ali que a zona de abaixamento bora pegar agora o londrina que a gente foi mais ou menos essa formação bora continuar aí com ela então que vamos aí para esse primeiro tempo agora contra o londrina é isso galera rola bola e começa o primeiro tempo aí contra o londrina que a gente jogando em casa já teve uma machucada ali não sei que foi para dar uma olhada que foi 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 deles ali ó fabio a gente tá nós estamos mal no jogo 0 a 0 no primeiro tempo contra o londrina deixa eu ver estão jogando muito melhor ali com a gente para o ataque pela lateral e bora ver se a gente melhora em alguma coisa 0 a 0 nesse comecinho agora pelo segundo tempo é bora fazer uma mudança bota aqui esse novamente yuri e no ataque eu vou dar aqui marco o antonio aqui na lateral é só essa mudança aí vamos que vamos para o resto da nossa gol da equipe do londrina dança 2 a 0 a gente começou bem mais depois ali é 3 a gente não foi muito bem aqui jogando em casa mas fora de casa a gente conseguiu a vitória para pegar agora o bota fogo agora pela copa do brasil essa formação não vou com essa formação deixar no 4 4 2 aqui com mais o meu campo ali no meu campo ali e é só essa formação ali o time de bom que a gente tem isso aí vão que vão para esse primeiro tempo contra o time do vota fogo agora deixa eu dar uma olhadinha que eu cheguei que tem algum algum lateral direito aqui melhor que aquele nosso ali que a gente tem ali tá muito pai choveu tá aqui ó tem esse mica pinto aqui ó pinto mica pinto ele tem outros anos tem 24 anos agora tentar face ele vem para o nosso time pode ver que empréstimo é pronto bom a gente tem um reforço aí para laterais e bora botar aqui já vai entrar titular aqui com certeza não é para o banco dele ele não veio para o time ou ele recusou lá eu nem prestei atenção lá a gente foi para a direita nossa eu peguei o cara esquerda peguei o jogador errado então a gente vai ter que se ele tem um que choveu aqui ele tem cadê ele tem tem marcação e finalização vou deixar ela aqui ó na esquerda e vou botar isso aqui é bom que vamos ir para esse primeiro tempo aí contra a equipe do vota fogo deixar aqui pelas laterais é isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali nossa já teve um machucado ali ó joão pedro abre o bloco ali pra gente a gente começa bem aqui nesse primeiro tempo vamos que vamos a gente precisa fazer uma vantagem aqui para a gente jogar o jogo de volta a gente jogando bem agora estamos jogando bem vamos que vamos para o segundo tempo uma cela ali pra gente ali com o joão pedro bora fazer uma mudança bota aqui deixa eu ver na lata eu vou botar aqui ó cadê nossa tá jogando bem eles aqui eu tô jogando bem galera eu acho que vou deixar eles aí na zaga também é bom que vamos pro resto do jogo a gente tá jogando bem a nossa a gente consegue um empate ali nosso joão paulo ali empate o jogo os dois joão ali fez coisa na partida a gente ficando um a um contra o bota fogo bora pegar agora aqui a equipe do boi esporte vai ser um jogo difícil deixa eu ver que a gente a gente está em décimo em décimo em décimo terceira nível direito é mas vão que vão aqui ó acho que a deixa eu prestar logo é décimo terceiro a gente jogou bem cadê esse que a gente pegou emprestado aqui esse micapito jogo mais ou menos contra o contra eles a gente deixa eu ver se tem algum lateral aqui não é não aqui ó que lateral aqui se eu ver tem um lateral aqui direito tá bom aqui lateral direita cadê a direita pronto aqui tem esse david simon staff simon ali ó já tem um gol hein do last palma vamos pegar ele aqui emprestado acabou emprestado pronto mais um aí só pra jogar aqui pra ver se a gente melhora o time aí porque tá difícil pra gente ali ó dois laterais agora aí mandados deixa eu ver é esse só essa mudança ali mesmo bom que vão encontrar o time do boi esporte senão eu tava pensando se tiver algum atacante aqui pra gente galera será que pode ter um atacante melhorzinho porque nosso ataque tá difícil pra fazer gol hein tá difícil pra fazer gol deixa eu ver tem esse martínez martínez esquerda é o overall 42 será que a gente pode pegar eu acho que não pode mas é porque já chegou o limite ali de jogadores é bom que vão primeiro tempo aí contra equipe do boi esporte bom que vamos a gente pegar um ponto de tempo eu deixar pela lateral esse vão que vão encontrar aqui do boi esporte e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra equipe do ap se abc não não já vou eu abc quando eu vou esporte 0 a 0 por enquanto estou jogando melhor eles estão jogando pelas laterais bora botar aqui pelo meio para ver se melhore em alguma coisa 0 a 0 aí no primeiro tempo robert santos ali amarelado é com o gol deles ali de fato a gente empata a gente vai mais um ali com o tal de leandro deixa eu ver ó bora fazer uma mudança vou tirar esse daí eu vou botar aqui esse erisson no meu campo na zaga no ataque tá bem esse bruno santos tá amarelado eu vou botar aqui o bruno b vamos ver vamos que vamos ir para o resto do jogo e foi expulsa ali deles nossa 3 a 1 ali para a equipe do boi esporte a gente perde jogando fora de casa jogo de volta agora em contra a equipe do botafogo eu acho que dá tempo de fazer esse jogo então é tomara que a gente consiga pelo menos a gente quiser ganhar o jogo de um gol de diferença para tentar ganhar para ele vou deixar aquela formação aí de jogo o jogo bem eu não sei a gente poderia ir para cima deles em galera acho que eu vou é agora a gente tem que perder ali muito né então bora botar aqui essa formação aqui ó encontrei a gente vai jogar essa formação não é muito boa fora de casa vou desistir então vou jogar assim mesmo vamos que vamos aí para esse primeiro tempo contra a equipe do botafogo vou deixar aqui pelas laterais e isso galera rola a bola ele já começa ali fazendo um gol ali ó a equipe do botafogo já tem uma olhada ali nossa 2 a 0 é praticamente a gente já está eliminado aí da copa do brasil a gente chegou só na segunda fase que foi a primeira fase mas a segunda fase a gente só eliminou lá um time lá e a gente não tem muito o que fazer então bota o time para cima bota o time para cima então a gente não tem mais o mundo o que fazer vou deixar aqui esse lilian Barros aí mesmo no meu campo é vamos que vamos deixar aqui ataque total a gente vai levar uma goleada aqui vamos que vamos para o restante de jogo 2 a 0 ali para eles é não quer sair gol vamos botar aqui esse João Pedro esse João Pedro e na lateral eu vou botar aqui Erisson vamos que vamos para o restante de jogo 2 a 0 ali para a equipe do botafogo 3 a 0 ali Joel é a gente eliminado ali agora contra a equipe do botafogo galera no próximo vídeo a gente vai pegar a equipe da Chapecoense a gente a gente vai atravessando uma má fase aqui no campeonato estamos aqui ó brigando para não cair ali em décimo sexto a gente vai ter colocado ali só com 13 pontos para tentar reverter esse aí nesse próximo vídeo galera então até a galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreve no canal deixe seu like compartilha e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau